Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy 12 no canal. Hoje trago-vos o último Rare Game de troféu do nosso guia. Sim pessoal, chegamos ao último Rare Game de troféu. Ainda nos faltam mais Rare Games, ainda nos faltam mais umas caças. Mas Rare Game de troféu, este é o último. E o seu nome é Crystal Night. Crystal Night pode ser encontrado aqui em Great Crystal na zona... Avicari-Camburra. Avicari... Eu vou deixar o nome aí na tela. Os nomes das zonas de Great Crystal são brutais, mas eu não consigo dizer nenhum direito. Muito simplesmente, ele dá spawn na zona da Waystone número 20. Existem imensos mapas na internet de Great Crystal, portanto, vocês facilmente vão dar com isto. Basta pesquisarem no Google, mas eu posso vos deixar o link para um dos mapas na descrição. Não são obrigados a usar esse, podem usar o que quiserem, ok? Mas só para vos tentar ajudar, eu vou pôr um pequeno mapa na tela e vou vos explicar como é que ele dá spawn. Não sei se será a única maneira ou não. Eu suponho que sim, mas a maneira que eu uso sempre, ele dá sem spawn 100% das vezes. Basicamente, vocês começam aqui, na zona da Waystone número 20, portanto, onde nós queremos que ele dê spawn. Portanto, vocês vão fazer um movimento circular entre estas 4 zonas que vocês podem ver aqui marcadas no ecrã. Portanto, começamos na número 20. Começamos onde temos o Waystone número 20, que é onde ele vai dar spawn, eventualmente. Portanto, vamos começar um movimento circular Waystone número 20. O objetivo é correr no sentido do ponteiro dos relógios, por exemplo, portanto, de direita para a esquerda, certo? Como vocês podem ver aqui, é muito simples. Vamos só fazer zoning, que são 4 zonas. Assim que vocês chegarem, então, novamente à zona da Waystone número 20, Crystal Knight vai estar lá, acompanhado por dois Forbidden's. E isto é o que vos espera da batalha. Ele vai estar, então, entre o nível 61 a 62, com cerca de 101.390 a 101.570 de HP. Tendo como franqueza elemental, Oli. Quanto a items que vocês podem ter dele em drop, o que nós queremos realmente, que é o Skull Trophy, o último troféu do nosso guia. E conseguem roubar também Glimmering Robes. Aconselho vivamente a roubarem estes robes. Não o derrotem sem roubarem isto. Ok? Vai-vos dar imenso jeito. E não se esqueçam, é um rare game do troféu. Portanto, se vocês o derrotarem sem roubarem, vão perder a oportunidade de ter este item. Não de todo, mas de ter este em específico. Portanto, vão perder a oportunidade de roubar aqui. Batalha em si simples. Tem pouco mais de 100.000 de HP. Nada de especial. Fraqueza ao Oli. Vocês... Magias, armas com momentos de Oli. Nesta altura, vocês já devem ter uma dessas. Ou até as duas. Portanto, vai ser muito simples. Os Opa Cancelos Forbidden não são nada por aí além. Portanto, não vão ser uma grande ameaça para vocês. E assim que derrotarem, vão então ter o último troféu. O último troféu deste guia. E já podem começar, então, a pensar em reclamar os prêmios dos Bangas Inflown Coast. E no futuro, vou fazer um vídeo com todos os prêmios possíveis de obter desses Bangas. Ok? Para quem estiver interessado e quem sabe ajudar a fazer umas coisas mais adequadas àquilo que vos falta. Ou ao item que vocês realmente querem. Ok? Portanto, espero que vocês tenham ansiosos por isso. Da minha parte, é tudo. Este foi o último Rare Game do troféu. Ainda temos mais alguns Rare Games normais. Ainda temos mais algumas antes, etc. para vir. Mas este foi o último do troféu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, Laura.